O meu sotaque O meu sotaque Me diz o que é que a gente tem Tem Luiz Gonzaga e o Baião Me diz o que é que a gente tem O sotaque é a rima do sertão Me diz o que é que a gente tem Tem Zabumba, Triangue e Pandeiro Me diz o que é que a gente tem Dominguinhos, rei dos sanfoneiros O meu sotaque é do nordeste brasileiro Tem o gosto e o tempero de São Pedro e São João O meu cantar é uma mistura de embolada De aboio, de vaquejada Do chachada e do baião O meu sotaque é do nordeste brasileiro O gosto e o tempero do São Pedro e São João O meu cantar é uma mistura de embolada De aboio, de vaquejada Do chachada e do baião Bate o tambor, bate a sapumbi O pandeiro, a viola e o sanfoneiro No duelo a pontear E no salão mexe o capobol E a menina rapizódea nordestina É a cultura popular Bate o tambor, bate a sapumbi O pandeiro, a viola e o sanfoneiro No ponteiro a duela E no salão mexe o capobol E a menina rapizódea nordestina É a cultura popular Me diz o que é que a gente tem Tem Luiz Gonzaga e o baian Me diz o que é que a gente tem O sotaque é a rima do sertão Me diz o que é que a gente tem Tem zabumba, triângue e pandeiro Me diz o que é que a gente tem Dominguinhos, rei dos sanfoneiros Simbora, violê! Me diz o que é que a gente tem Me diz o que é que a gente tem Tem Luiz Gonzaga e o baian Me diz o que é que a gente tem O sotaque é a rima do sertão Me diz o que é que a gente tem Tem zabumba, triângue e pandeiro Me diz o que é que a gente tem Dominguinhos, rei dos sanfoneiros Me diz o que é que a gente tem Tem Luiz Gonzaga e o baian Me diz o que é que a gente tem O sotaque é a rima do sertão Me diz o que é que a gente tem Tem zabumba, triângue e pandeiro Me diz o que é que a gente tem Dominguinhos, rei dos sanfoneiros